E potencialize o seu melhor lado com o boníssimo Black. Avenida Blumenau 3065. Chácara Estrela, o lugar ideal para seu evento. Trabalhamos com locações para casamento, aniversário, confraternização, contamos com espaço kids, piscina, área de lazer, campo de futebol e muito mais. Lugar amplo, agradável, de alta sofisticação e que te proporciona bons momentos. Reservas 669-9618-7164. Está precisando trocar seu automóvel? Na Maninho Veículos você encontra carros novos e seminovos, diversas opções em automóveis e motocicletas. O lugar certo e com ótimo negócio para a aquisição do seu veículo. Na Maninho Veículos você encontra facilidade de financiamentos em até 60 vezes. Rua Genésio Roberto Bajo, número 1098. Telefone 3544-1619. Proteger e se prevenir também é o ato de amor e cuidado. E para isso, você pode contar com o Álcool Patriota, produzido na nossa terra e certificado por todos os órgãos regulamentadores. Tudo isso feito para que você tenha a proteção que precisa. O Álcool Patriota é eficaz no combate à Covid-19 e outras doenças, podendo ser utilizado para a sepsia das mãos e limpezas em geral. Um álcool da nossa família para a sua. Na Drogaria Nebraska, a excelência no atendimento e parcerias incríveis são a nossa marca registrada. Cada compra na Nebraska é uma chance de concorrer a uma motobis zero quilômetro com um ano de seguro pago. Mais cinco prêmios de mil reais. Aberta 24 horas. Com entregas das seis até a meia-noite. Faça já seu pedido pelo fone 3544-5544 ou pelo WhatsApp 99975-5544. Drogaria Nebraska, orgulho de ser sorrisense. Veterinária Sorriso, onde você encontra tudo o que o seu pet precisa. Banho e tosa, pet shop e em geral. Atendimento veterinário, no consultório ou em domicílio. Contando também com a venda de medicamentos, vacinas e rações. Com duas lojas em Sorriso, loja 01, São Francisco de Assis. Número 433, contato 669-9999-9198. Loja 2, Avenida Blumenau, 2171. Contato 669-9999-6566. A coleção atualizada dos grandes centros chega primeiro na Superloja Rei do Pano. Uma loja ampla, moderna, que tem uma história de credibilidade e a confiança da população de toda a região. Porque sempre acreditou, inovou e está sempre investindo nas grandes marcas para atender o público masculino, feminino, adulto e infantil. Quando a Superloja Rei do Pano anuncia porque tem as melhores promoções para atender o conceito de se vestir bem. Aqui no restaurante, churrascaria, laçador, você encontra o que há de melhor na comida caseira. Tudo preparado com a mais alta qualidade. Temos o melhor churrasco da cidade. Trabalhamos com self-service, quilo e delivery. Venha fazer suas refeições com a gente. Temos um cardápio variado esperando por você. Na Avenida Los Angeles, 1091 Jardim Amazônia. Delivery 669-9944-2176. Restaurante e churrascaria, laçador. Está sabendo que a Loja Estrela Dalva preparou uma super campanha de jeans? Sério! É isso mesmo! Todas as peças em jeans da loja, com pagamento facilitado em até 10 vezes nos cartões e 6 vezes no crediário. Tem jeans para toda a sua família. Produtos de qualidade com preço e parcelamento diferenciado. Você encontra aqui, Loja Estrela Dalva. Perfeita para você. Perfeita para toda a sua família. Qualidade, conforto e estilo. Sabe o que é inviolável? O seu momento de retomada. O seu momento de fazer e acontecer. O seu momento de realizar. Inviolável a todo momento. Inviolável. Monitoramento eletrônico 24 horas e em tempo real. Mercado São José. Onde a qualidade e o atendimento excepcionais se encontram. Nossa Soul Master oferece cortes frescos. Venha fazer suas compras e concorrer a uma Moto B zero quilômetro. Com um ano de seguro pago e 5 prêmios de R$ 1.000. Aberto de segunda a sábado, até às 21 horas. E aos domingos, até o meio-dia. Perimetral Sudoeste, mil oitocentos e vinte e três. Nove 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 zero três zero sete setenta. Vem aí, a maior premiação do setor farmacêutico que sorriso já viu. Show de prêmios das drogarias Nebraska. São inúmeros prêmios para você não ficar de fora. Não perca tempo e venha para as drogarias Nebraska fazer suas compras e garantir seu cupom. Serão sorteados um caminhão de prêmios. Duas motos Honda B zero quilômetro. Quatro piques de mil reais cada. E mais brindes. Todos os contemplados serão da cidade de sorriso. Drogaria Nebraska. Orgulho de ser sorrisense. A padaria Doce Mel tem sabor e prêmios no seu dia a dia. Aqui é o lugar perfeito para comemorar o seu dia com sabor e qualidade. Além de oferecer produtos frescos e deliciosos. Aqui você tem a chance de concorrer a uma moto bi zero quilômetro com um ano de seguro pago. Além de cinco sorteios de mil reais. Participe da campanha. Acelere o coração de quem você ama. Perimetral Sudoeste. Três mil duzentos e quarenta e nove. Colinas. Essa é a TV Cidade Verde Sorriso. Feita pra nossa gente. Olá Sorriso. Muito bom dia. Está começando o seu meu nosso programa Sorriso Acontece. Aqui pela TV Cidade Verde, canal 12.1 HD. E também pelas redes sociais. No Facebook, Instagram e Youtube. Você consegue acompanhar o nosso programa em tempo real através das nossas lives. Nesta quarta-feira, dia 20 de março de 2024. Aqui você já sabe, meu amigo, minha amiga. Que você fica muito bem informado. Com notícias de sorriso também da região. Muitas dicas de economia pra você aí de casa. E claro, muitos prêmios. Quero aqui me apresentar. Me chamo Edilene Oliveira e te fazer um convite. Até as 13 horas estar conosco. Quero aqui também cumprimentar Giovana Turello Ficanha. Bom dia, Giovana. Bom dia, Edilene Oliveira. Bom dia, Sorriso e Mato Grosso. Isso aí. Aqui é o melhor programa de sorrisos. Muitas informações, descontrações e prêmios. Prêmios. Gente, eu falei pra vocês ontem. A gente tá deixando o pessoal mal acostumado. Mas hoje tá igual. E a gente também tá mal acostumado. Porque a gente quer fixo todo dia, né, Edilene? Então, hoje, mais um Pix aí, ó. Você vai estar concorrendo, participando pela nossa live. Não é 50? Não é 60. Não é 90? Não é 95. 100 reais hoje, gente. Na nossa live, você vai estar concorrendo, comentando seu nome e seu telefone. Não esqueça de curtir e compartilhar também, né? Exatamente. Oferecimento? Autotintas. Nossa parceiraça. Obrigado a todos lá da Autotintas. Então, um Pix de 100 reais pela live do Facebook. Você participa comentando seu nome e o seu telefone. E lá pelo nosso WhatsApp, anote o nosso WhatsApp. Bem facinho. 669-813-4899. Hoje, aquele balde de pipoca? Não. De frango. De frango. Frito. Delicioso, gente. Lá da de Prandino. Vocês já sabem, né? Exatamente. De Prandino Sorriso, o melhor frango frito aqui da nossa cidade. Para você participar hoje, se liga. Além de você mandar o seu nome e o seu bairro no WhatsApp, você vai mandar um print lá do seu Instagram. Digita lá. TV Cidade Verde Sorriso. Siga a nossa página e mande para nós. Ah, Giovana e Edilene, eu já sigo. Beleza. Para comprovar, então, isso, você tira o print e manda para nós no WhatsApp. Você que não segue, faz isso, então. Digita a TV Cidade Verde Sorriso, siga e mande o print para nós no WhatsApp. Simples assim. Simplesinho, né, Edilene? Siga lá, fique bem informado com a gente. É isso aí. Tem muita coisa boa para acontecer nesse programa. Tem as informações também. Vamos, então, Giovana, aos destaques jornalísticos de hoje. Exatamente, Edilene. Você vai acompanhar hoje no programa Sorriso Acontece. Olha só. Em patrulhamento, casal é preso pela Rotam com drogas ali na Zona Leste de Sorriso. Você vai ver também. Tinham planejado força tática evita homicídios, prendendo cinco suspeitos no bairro Rota do Sol. E ainda hoje, morador de Sorriso tem veículo de trabalho destruído pelas chamas. E uma boa notícia, hein? Foi anunciada a liberação de parte da verba para a construção do viaduto próximo à Havan. Você vai ter mais detalhes daqui a pouquinho no Sorriso Acontece. Isso aí. Então, mais detalhes dessas e de outras informações. Hoje, aqui no programa Sorriso Acontece, que só está começando nesse miolinho de semana, né? Meio o quê? Miolinho. Miolinho? Miolinho. Lembrei do pão, agora há pouco que eu comi. Miolinho do pão. Você tirou o pão? O miolo? Eu tiro o miolo, porque é o miolo que engorda, entendeu? Não, Edilene. Não é o miolo que engorda, é você. Sou eu. Exatamente. Já estamos vendo aqui, ó, Giovana. Será que chove hoje? Pois é. Dá um giro, Zé. Parece que as nuvens estão carregadas hoje, né, Edilene? Então, quase certeza aí que vem chuva para Sorriso. E nós queremos, né? Está calorão. Está quente. Pois é, olha, essa linda imagem que você acompanha aí de casa é um gentil oferecimento da Inviolável. Imagens de alta resolução do alto da nossa torre aqui na TV Cidade Verde. Inclusive, a Inviolável faz um trabalho de excelência aqui em Sorriso, trabalhando aí com monitoramento 24 horas. Então, você pode ter, sim, essa segurança, tanto para a sua casa, quanto para a sua empresa. Entre em contato com a empresa 3545-320, Zé. Então, vamos à previsão do tempo para hoje em Sorriso. Como fica o tempo na capital nacional do agronegócio? Olha só, em Sorriso, hoje a previsão de chuva é bem baixa, né, produção? 39% de probabilidade. Umidade letiva do ar na casa dos 63%. Os ventos podem chegar a 5 km por hora. Máximo em Sorriso para hoje em 34 graus. E a mínima pode chegar a 24 graus. Lembrando que a nossa fonte é o Clima Tempo. Oi, Edilene. Ó, tá chegando um dia especial. Dia D. Dia D lá do Del Norte. Prepare-se, hein? Veja só. Prepare-se. Dia D, Del Norte. É nesta sexta, 22 de março, a maior promoção para você economizar de verdade. Tudo para abastecer sua casa ou comércio com ofertas imperdíveis. Mas aproveite qualidade e quantidade com economia de verdade no Del Norte tem. O atacarejo 100% mato-grossense com a maior promoção para você economizar. É nesta sexta, dia 22 de março. É o Dia D, Del Norte. Economia todo dia. E vamos de ocorrência policial, hein? Força Tática de Sorriso prendeu um homem com arma de fogo de uso restrito. Veja só a reportagem. Força Tática da Cidade de Sorriso. O trabalho já é conhecido aqui na região norte do estado, denominado Patrulha Rural. Eles, então, fazendo esse serviço ali próximo ao município de Pugo Esperança, se depararam com um elemento em atitude suspeita. Foi dado a voz de parada ao verificar, encontraram com esse cidadão uma arma. Esta pistola aí que nós estamos mostrando, municiada. Indagado, ele chegou a relatar que a arma não tinha o registro e nem ele o porte do armamento. Óbvio que, com isso, sob o comando aí do subtenente Antônio Marcos, todos os policiais, então, trouxeram o mesmo aqui para a delegacia municipal, onde ele irá responder pelos crimes. O bom disso tudo é que menos uma arma de fogo que, de repente, poderia estar aí na rua, sendo utilizada de maneira irregular, foi retirada de circulação graças à eficiência da Força Tática do município de Sorriso. Nas estradas vicinais ali do distrito, com acesso a Santa Rita do Trevelato, realizava o bloqueio com barreiras diversas na localidade. Foi feita uma abordagem e, posterior, localização e apreensão de uma arma de fogo sem registro, na qual o próprio proprietário disse que comprou e não teria registro. Posteriormente, fizemos uma checagem nos sistemas policiais e constatou-se que a arma não tinha registro e o condutor, essa pessoa, não possuía autorização para portar essa arma de fogo. Então, ele foi entregue aqui na Delegacia de Polícia Civil de Sorriso, juntamente com uma arma calibre 9mm, sem registro. Subtenente, ele chegou a relatar o porquê que ele adquiriu essa arma, ele estava sendo ameaçado, mora em região de chácaras, seria para proteção dele, o que ele falou? Ele reside no distrito de Boa Esperança do Norte, mas ele não relatou nada em relação à compra desse armamento, só disse que comprou e que realmente não possuía autorização para portar esse armamento. Então é isso, belo trabalho, menos uma arma de fogo em circulação e um cidadão guardado no corrozinho aqui da nova Delegacia da Cidade de Sorriso. Parabéns, mais uma vez, à força tática deste município. Eu sou o Joaquim de Sorriso, aonde e a hora que o fato acontece, para a TV Cidade Verde. Parabéns aí à força tática. E, ó, falando em força tática, eles conseguiram evitar homicídios, hein? Mais homicídios iriam acontecer aqui em Sorriso, nessa briga entre facções. Cinco foram detidos. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes para você que está acompanhando o Sorriso Acontece. Oi, Giovana, vamos falar de coisa boa? Bora! E, é claro, falando de loja estreladável. Aquela loja mais que perfeita, não só para você, mas para a sua família inteira. Uma loja repleta aí, com uma sessão completa masculina, feminina, infantil, e também tudo em cama, mesa e banho. Chegou uma coleção de peças de courino da Saurai, vestidos, crofts e saias. Além disso, lá na loja estreladável você encontra também lindas botas e cintos para compor os seus looks. Chegando esse porriso, né, galera? É claro que você já precisa estar preparado aí com o seu look todo em courino. Então, você encontra aquele look mais que perfeito na loja estreladável. No detalhe, olha só, saias mais curtinhas, né? Gente, é um couro de ótima procedência e qualidade. Produção, quer vir aqui na fechada, ó, para dar aquele detalhe bem bonito para o pessoal de casa poder ver bem como é que são as peças lá da loja Estrela d'Alva. Opções em curtas, né? Mas também, olha só, mais longas, né? Mulherada que curte mais, também vai encontrar opções lá na loja Estrela d'Alva. Produção, me auxilia, como é que fala? Essas saias que vão até o joelho? Midi, né? Midi, né? Isso aí, então saia midi. Também em courino, tá? Ó, opções em vestidos, gente. Olha que coisa mais linda. Rapaz do céu! Também em courino, tá? Ó, opções também em outras. Saias mais curtas com outros detalhes, né? Uma mais linda que a outra para a mulherada arrasar. Ah, Giovana, mas eu queria um cropped em couro também. Não tem problema. Ó, Macarini, consegue fechar melhor aí? Ó, bonito para você compor o seu look. É claro que aquela bota também sensacional que você encontra lá na loja Estrela d'Alva. Estão chegando a expor isso? Não só para expor isso, mas você vai fazer aquela viagem para um lugar mais fresquinho, mais friozinho. O look super combina, né? Então, essas e outras opções você encontra na loja Estrela d'Alva. Onde fica, Giovana? Muito fácil. No centro aqui de Sorriso, na Avenida Curitiba, 2590. Você pode pedir o seu condicional também. Ligue 3544-3048. Perfeita para você e para toda a sua família. É contigo, Adilene. Ó, para você que ligou agora a sua TV, está rolando sorteio lá na nossa live. Você participa comentando seu nome e seu telefone. Não esqueça de curtir e compartilhar nossa live também. É um Pix de R$100, oferecimento autotintas. Olha só, a Giovana esteve lá na Pantanal Ferragens, trazendo um recadinho especial para você. Está construindo? Está reformando aí, ó? Precisa de ferramentas, equipamentos? Enfim, é uma loja completa. Veja só. Você já conhece a Pantanal Ferragens? Meu amigo, minha amiga, se ainda não, se liga nessa dica, hein? A Pantanal Ferragens é uma loja completa em artigos de ferragens, parafusos, ferramentas, eletrodos, tubos e conexões. E ainda mais, telas, lonas e tudo em EPI. Então, se você está construindo, está reformando, você vai encontrar tudo o que você precisar aqui, ó, na Pantanal Ferragens. E é claro que nós trabalhamos com as melhores marcas, né? Como Harden, Lotus, DeWalt, Collins, Bosch. E além de toda a gama de produtos que eu citei para vocês, a dona de casa também não fica de fora, né? Aqui na Pantanal Ferragens, você vai encontrar muitas opções em torneiras, também opções em vasos, kit para banheiros e os demais acessórios. Tudo que você precisa também para dar aquela repaginada aí na sua casa. E ainda falando com a dona de casa, nós temos muitas opções também em tudo para jardinagem, ferramentas e também alguns maquinários, como você vê aí na sua tela. E além de tudo isso, nós trabalhamos também com muitos materiais elétricos, lâmpadas e também lindos lustres. Então não perca tempo, corra aqui para a Pantanal Ferragens. Aos domingos, nós ficamos abertos até o meio-dia. E é claro que ele é horário estendido no dia de semana. Corra para cá, no Centro de Sorriso, na Avenida Tancredo Neves. Olha só, quero ver sua interação no nosso WhatsApp. Exatamente, por lá um balde de frango delicioso lá da Di, para a gente sorriso. Como é que eu faço para participar? Manda seu nome, seu bairro, simples assim. Interaja conosco também. Manda uma fotinha, está preparando aquele almoço gostoso, né? Quer mandar um alô especial para alguém? Exatamente, pode mandar, mas não esquecendo, né, Edilene? Nome, bairro e também o print lá do nosso Instagram. Como assim, Giovana? Vai lá no seu Insta, pesquisa TV Cidade Verde Sorriso, manda um print pra nós que você está seguindo a nossa página no Instagram, juntamente com o seu nome e o seu bairro. Pronto, já vai estar concorrendo. Vamos lá, então, WhatsApp na tela. Bora ver quem já está interagindo conosco. Ó, Ana Paula do Topaz, já vi ela por aqui. Fez certinho, nome e bairro. Está concorrendo, então, Ana Paula. Cadê o print? É, cadê o print, Ana Paula? Ô, minha amiga, manda o print que você está seguindo a nossa página no Instagram, tá, gata? Final 60 aqui, mandou um pintinho. Sigo vocês. Sigo vocês, sou Eduardo Tucano. Tucano é isso mesmo? É. Do Jardim Amazonas. Show de bola, meu amigo. Valeu pela audiência. Valeu, valeu. Quero ver, quero ver, mais gente. Ah, Ivonete ali, ó. Já está almoçando, final 88. Bora ver. Oi, Ivonete. Faz vontade aqui? Não, minha amiga. Eita, ó. É o que eu gosto, Edilene. O simples, né? Carninha, arroz, feijão, mandioca, tomate. Coisa boa, hein, Ivonete? Saladinha, hein? Está top. Chamando a gente para almoçar, bora lá? Bora lá, bora. Vamos abandonar tudo aqui, vamos lá. Olha, a Rose do Estrela do Sul aqui também, mandando mensagem. Seu Juarez também na audiência. A Jaqueline em todos os dias. Obrigada aí pelo carinho de vocês. Tem mais gente, tem mais gente chegando. Bruna Saldanha lá do Barro do Centro. Ah, Bruna também. Valeu, Bruna, minha amiga. Todos os dias acompanha. Final 10 aqui tem fotinha também, quero ver. Camila. Camila, ó. O horizonte, fazendo certinho, olha aí. Ah, mas, né? É, pode seguir de Prandini, mas manda o nosso também, tá? Aí, arrasou. É, manda dos dois. Segue de Prandini, segue TV Cidade Verde. Servidas? Vamos lá, quando fala isso, eu já quero correr ali. Final 15, Zé, lá embaixo, vou digitando aqui, ó. Aí. Servidas? Estou seguindo TV Cidade Verde, é a Mayara Regina, mora na Chácara Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Legal. Olha aí, ó, um franguinho frito. Arrasou. Coisa boa, menina. Rapaz do céu. Isso aí, ó, continue participando, mandando sua mensagem, interagindo bastante. No meio do programa, nós vamos realizar o sorteio do WhatsApp. Aí, Giovana, vamos dar um tempinho, pessoal? Bora, a gente dá um tempinho, vamos para o break. Rapidinho, um pezinho alto e cá. Rapidinho, já já nós estamos de volta. Páscoa mágica da Casa Aurora. Ovos de Páscoa, vinhos e bacalhau em até três vezes sem juros no cartão de crédito e Aurora Card. Cochão duro bovino, quilo, vinte e nove e noventa. Bisteca bovina, quilo, trinta e seis e noventa. Paleta bovina com osso, dezenove e noventa. Acem bovino com osso, quilo, dezenove e noventa. Coxa e sobrecoxa, canção, quilo, oito e noventa e nove. Vem para a Páscoa mágica da Casa Aurora, que só a gente faz. Linha leve, nacional e importadas. Picapes e vans com variedades em peças e referência no mercado. Você encontra na Segala Auto Peças. Parceira na campanha, acelere o coração de quem você ama. Você pode concorrer a uma moto bi zero quilômetro, com um ano de seguro pago. Mais cinco prêmios de mil reais. Faça já o seu orçamento. Fale conosco. 66-3544-7800. Rua Genésio Roberto Bajo. 1.385 Centro. Restaurante Embaixador. O lugar certo para você que gosta de uma comida caseira com aquele tempero especial. Contamos com muitas variedades em nosso cardápio, com carne assada todos os dias. Então você já sabe, bateu aquela fome? Só vir saborear as delícias do restaurante Embaixador. Estamos esperando você! Avenida Porto Alegre, 1651, Morada do Sol, Sorriso. Ou entre em contato 669-9215-6647. Quer ter mais disposição e não sabe o que fazer? Que tal dar um up na sua saúde? Então vem para a Energinfit. Aqui você conta com aulas coletivas, pilates, equipamentos de excelente qualidade, treinos dinâmicos, além de ser um ambiente familiar com excelentes profissionais prontos para lhe atender. Sua melhor versão está aqui. E como você já sabe, mude o seu estilo de vida. Vem para a Energinfit. Avenida Tancredo Neves, 2593, Bela Vista. Lilica e Tigor Sorriso. Oferecendo roupas e acessórios para crianças com estilo alegre e moderno. Sua loja de moda infantil que traz as coleções encantadoras da Lilica Ripilica e Tigor T. Tigre. Aqui celebramos a alegria da infância com roupas que combinam conforto, estilo e diversão. Venha nos fazer uma visita. Avenida Natalino Jumbras Cancim, 1803. Ou peça seu condicional 669-9915-0785. Mercado e Açougue. Pague menos, leve mais. Onde a economia é a nossa marca registrada. Estamos comprometidos em oferecer produtos de qualidade a preços acessíveis. Venha fazer suas compras com a gente. Estamos localizados na Rua São Lucas, bairro Vitória Régia. Aberto de segunda a sábado, das 6h15 às 21h. Aos domingos, das 7h às 18h. Ou entre em contato. 66 999-44-9728. Estamos de volta. Agradecendo sempre a sua audiência. Você que gosta do jeito 12 de informar. Nós tivemos um probleminha técnico em relação a nossa live do Facebook, tá? A gente vai tentar reorganizar tudo ali. Ver se tá tudo ok. Eu acredito que seja a plataforma, tá? Probleminha no Facebook. Você que tá participando aí, continue comentando. Se a gente conseguir resolver, né? Nós vamos fazer o sorteio normalmente. Se caso não conseguir resolver, aí o sorteio é feito amanhã no Facebook. Mas você continua participando no WhatsApp. Que por lá tem um balde de frango delicioso da Diprandin. Quero chamar agora essa reportagem. Aconteceu na noite de domingo, gente. Uma senhora acabou se ferindo gravemente após baterem em um veículo que estava estacionado. Veja só a reportagem. Então, gente, noite de domingo e observe que aqui no local já se encontra a polícia militar e também a guarda civil municipal. E aí ao solo, ó, esta cidadã, uma mulher que teria abatido fortemente com a sua motocicleta na traseira deste veículo que estava parado aqui. Até o momento ninguém se sabe o que, na verdade, teria ocorrido. Mas o que chama a atenção é que ela tem um corte muito profundo no rosto devido a essa escada que está aí em cima deste carro. A escada teria entrado dentro do capacete aí da motociclista. A moto está aqui ao lado. Como vocês também podem observar, bastante avarias. A moto ficou com a frente toda danificada. Agora, o que de fato, o porquê ela bateu com tanta violência na traseira deste carro, ninguém se sabe. O SAMU acaba de chegar aqui e veja que ele está se aproximando aqui do local para prestar aí os primeiros socorros a essa vítima e encaminhá-la para o Hospital Regional da Cidade de Sorriso. Trata-se de uma cidadã, já com uma certa idade. O guarda civil municipal, Adam, conversou com a gente e deu os detalhes, o que eles conseguiram de informações do local do acidente. Nós estávamos em rondas na região do bairro aqui de Flor do Cerrado, verificando denúncias, quando alguns populares nos chamaram com certa urgência que havia acontecido um sinistro aqui e havia uma vítima. Chegamos no local, conseguimos ver que houve uma colisão em um veículo estacionado. A condutora já estava ao solo, com algumas lesões na perna e também no rosto. Conseguimos fazer ali um controle para que a mesma ficasse calma. Fizemos o acionamento aí da equipe de socorro. No momento ela está sendo conduzida aí ao UPA de Sorriso. Ela bateu sozinha, ela estava sozinha na motocicleta aqui nesse lugar, é o que chama atenção, né, Adam? Possivelmente aí, nas palavras dela, ela teve um pequeno branco, nas palavras dela. Talvez possa ter tido um leve desmaio, algo do gênero, mas não temos ainda como apurar. Agora a equipe médica vai fazer a avaliação da mesma para poder verificar se isso é fato. Parece que machucou bastante ali, né, rapaz? Possivelmente teve uma lesão um pouco mais grave aí na região do Afás. Que situação, né, gente? Vamos torcer para que nada de mais grave tenha acontecido com essa motociclista. Mas há bastante preocupação ali por parte dos socorristas do SAMU, que provavelmente deverão caminhar a mesma para o hospital regional da nossa cidade. Eu sou o Joaquim de Souza. Onde, a hora que o fato acontece, para a TV Cidade Verde. Não, né, gente? Momento ali, eu acredito que a senhora tenha passado mal e bateu no veículo e por conta daquela escada acabou se ferindo gravemente. Ó, daqui a pouquinho a gente vai trazer a reportagem sobre essa ação da Força Tática que conseguiu impedir, gente. Impedir pelo menos cinco homicídios, tá? Vários homicídios que iam ser registrados aqui em Sorriso. Mais mortes a Força Tática conseguiu impedir. Prendendo aí, né, cinco suspeitos. Eles estavam com o veículo roubado. Produto de roubo ou furto. Lá de Lucas do Rio Verde. Iam cometer esses crimes aqui no município de Sorriso. Um golaço aí da Polícia Militar Força Tática aí em ação. Daqui a pouquinho, então, a gente vai trazer essa reportagem para você que acompanha Sorriso Acontece. Antes, vamos falar de ofertas especiais lá do Líder Atacado e Varejo. Você já sabe que o Líder fica na Lions Club de Sorriso. Fica também ali, ó, na Zona Leste da cidade, tá? Lions Club, muito fácil de localizar. Passe por lá, aproveite todas essas ofertas. Semana recheada de ofertas. É aqui, ó, no mercado que vende mais barato aqui em Sorriso. Líder Atacado e Varejo. Dá uma olhada aí. Arroz Milbom, tipo 1 de 5 quilos, a R$ 25,99. Feijão Caíbe de 1 quilo, a R$ 5,77. Leite Laquibom, 1 litro, a R$ 4,97. Farinha de trigo Consolato, a R$ 13,97. Leite em pó aninho, R$ 19,77. Leite condensado saboroso, R$ 4,17. Sardinha Gomes Costa Lata, a R$ 4,97. Peixe Tambaquio, quilo, a R$ 26,97. Coxa sobre coxa, o quilo, a R$ 7,77. Carne moída, o quilo, a R$ 13,97. A R$ 100, bovino, o quilo, a R$ 12,39. Filé, agulha e paleta bovina e também ponta de peito, a R$ 14,97 o quilo. Milho Verde Sachê Fugine, a R$ 2,97. Velho Barreiro, o litro, a caixa com 12 unidades, a R$ 144,99. Sabão em pó brilhante, a R$ 7,77. Papel higiênico Crear, o pacote com 12 unidades, a R$ 9,97. Álcool Patrioto Litro, a R$ 6,97. E amaciante Downy, a R$ 9,97. O endereço é muito fácil. Aqui na Rua Lions Clube, na Zona Leste, que você aproveita essas e outras ofertas. Aproveite, passe lá no Líder e economize de verdade. Estou recebendo aqui no estúdio o Igor do Donato Quintana Barbeari. Atenção aí, você homem, quer deixar sempre sua barba bem feita, cabelo cortado, bonitinho, né? Passe lá no Donato Quintana Barbeari, o melhor lugar aí para você estar sempre bem. A imagem é tudo, não é mesmo, Igor? Bom dia. Sim, sempre, né? Como eu falei, é o cartão postal de cada um, né? Tanto da mulher quanto do homem, né? E está chegando o feriadão ali, semana que vem, dá um trato, corte, fazer uma pigmentação legal no cabelo. A gente faz pigmentação também lá na barba, né? Para quem quer mudar a cor da barba. E a gente está fazendo esse trabalho sempre lá, para quem quiser também. Pintura também. Tem muitos homens que não sabem que barbearia faz pintura capilar, né? A gente faz também, não só em salão em feminino, mas a gente sempre está fazendo lá. E eu estava vendo ali nas imagens, inclusive, além de tratar, né? De fazer a barba, cabelo, tem massagem também? Tem massagem, tem todos os tipos de massagem lá, tem ventosa. Para quem quer dar uma relaxada. Nós temos um profissional lá, há mais de 10 anos parece que ele trabalha nessa área. E a gente trabalha com massagem também, limpeza de pele também, máscara, máscara black, dá uma tirada nas espinhas mais leves ali, a gente faz também. Relaxamento, né? O noivo que quer fazer um relaxamento, dá uma limpeza de pele lá também, de leve, antes do dia especial, a gente faz também. Tem todo o relaxamento. Tem todo um procedimento lá para aproveitar o dia relaxado, né? Sim, sim. A noiva merece, o noivo também. Também merece. Direitos iguais. Exatamente. E o melhor que indo lá, na barbearia, você concorre a prêmios da campanha Acelera o Coração de Quem Você Ama, né? Sim, claro. Qualquer serviço feito, já ganha um cuponzinho ali para concorrer. Vamos só reforçar o endereço e o telefone da barbearia. Fica ali na rua Marechal Cândido Rondon, 2331. Do lado do Dentes Bar, em frente da prefeitura ali, de esquina. Bem fácil. Em frente à praça ali, onde a criançada brinca na areia ali. Fácil, fácil, fácil. Donato Quintana Barbaria. Esse é o lugar, hein? Para você, homem, cuidar de si, né? Todos os serviços aí oferecidos, não é mesmo, Igor? Todos os serviços oferecidos. Tudo que a gente puder ajudar o homem ali para dar um realça aí, arrumar um bom emprego, uma boa namorada, né? Para fazer uma viagem legal, ficar bonito nas fotos. É isso aí. Não pode sair feio nas fotos, né? Não saia feio nas fotos. A tendência agora é sempre estar bonitinha nas fotos. Tanto as mulheres maquiadas e cabelo feito, e os homens a barba na régua, né? E o cabelo na régua. É isso aí, então. Obrigado, Igor. Nada. Até mais. É, ó, isso então, gente. Ficou o recado para você, homem, né? Não saia feio nas fotos. Passe lá no Donato Quintana Barbearia. Olha só essa notícia do final de semana. A gente vai trazer agora. Agora, infelizmente, um homem acabou, foi de segunda, Letícia, segunda, né? Um homem foi encontrado já, bem no início da manhã de segunda-feira, encontrado morto já, encontrado sem vida, em uma estrada vicinal. O SAMU foi até lá e constatou o óbito. A informação é que aconteceu ali um mau súbito, né? Ele teve um infarto. Veja só a reportagem. Era por volta das cinco e meia da manhã. O cidadão, que inclusive já foi identificado, ele chegou para trabalhar aqui nesse exato local. Quando aqui, ó, exatamente aqui, ele caiu. Ele estava em uma bicicleta. O porquê que foi descoberto que ele estava aqui? Porque os companheiros, ele sempre era o primeiro a chegar. E deu determinado horário, nada dele chegar. E os companheiros saíram e avistaram ele caído do lado da bicicleta, aqui nesse exato local. Estrada Vicinal, aqui próximo à empresa que fabrica plásticos aqui no nosso município. O cidadão foi identificado como Ivo da Silva Gonçalves, de 60 anos de idade. O serviço de atendimento médico móvel, o SAMU, foi acionado para vir dar assistência a essa vítima. Só que quando eles chegavam aqui próximo, terceiros já estavam tentando levar aí o seu Ivo para a unidade hospitalar. Foi então que eles pararam, tiraram o cidadão de dentro do carro para tentar a reanimação. Mas não foi possível. O seu Ivo teve um possível ataque fulminante e infartou nesse exato local. Como explica o próprio médico que aqui esteve tentando salvar a vítima. A gente identificou que o paciente estava em parada cardíaca, não respirava, não tinha pulso. Realizamos a retirada rápida do paciente para iniciar a massagem cardíaca. Nesse momento identificamos que o paciente já havia evoluído a óbito há um tempo considerável. Então optamos por finalizar o procedimento e acionar a polícia da região. E que deu para se constatar ali uma parada cardíaca devido ao que é um infarto? Deu para se notar, doutor, essa situação? Provavelmente foi devido a um infarto, mas a gente só consegue ter essa informação fidedigna a partir da avaliação do pessoal da Politec. Pela história que passaram para a gente, ele chega no serviço por volta das quatro e pouco da manhã. Os outros funcionários chegam um pouco mais tarde, chegaram e identificaram ele lá. Daí houve um tempo até chamar o socorro, porque a região é difícil acesso, é difícil conseguir ligação. Então acionaram a nossa central, a gente se deslocou para lá. Nesse meio tempo ele já estava se deslocando para a região. A gente identificou no meio da estrada. Daí realizamos a retirada do carro e como a gente tem um tempo para identificar se o paciente está parado e já iniciar a RCP, foi o que a gente fez, seguiu o protocolo. Ele teria morrido, ou seja, ele teria passado mal no portão da empresa, é isso? Provavelmente, provavelmente ele teve ou um infarto, ou um AVC ali, caiu e depois foi encontrado. Infelizmente, mais uma perca aí, desta feita, seu Ivo Gonçalves, de 60 anos de idade. As imagens são de Michel Mores, eu sou o Joca de Souza, para a TV Cidade Verde. Vi através das redes sociais que esse senhor é tio da Daiane, que foi uma colaboradora nossa aqui, né? Então, nossos sentimentos a toda a família Gonçalves. Mudando de assunto, Giovana traz agora a dica que é lá da Drogarias Far Melhor, é isso? Exatamente, Jelene. Drogarias Far Melhor, a famosa farmácia do Chiquinho. E hoje com uma super novidade para vocês, trazendo uma linha completa e renomada. Linha Pamela Concept. Para a mulherada que ainda não conhece, eu já trouxe aqui nos estúdios da TV Cidade Verde, mas trazendo novamente para vocês conhecerem essa linha topíssima. Olha só, linha então Pamela Concept. Shampoo, condicionador, o Living e também óleo de argã. Essa linha aqui vai fazer todo o cronograma capilar aí do seu cabelo, tá? Essa linha serve para todos os tipos de cabelo. Então tenha seu cabelo crespo, cabelo liso, seu cabelo oleoso, seu cabelo é seco. Essa linha aqui vai agir e fazer todo o cronograma capilar do seu cabelo, tá? Trouxemos também as máscaras de hidratação. Essa também com a mesma finalidade, fazendo o cronograma completo capilar, né? E já essa aqui ó, Powerful, ela vai fazer aí uma reconstrução profunda aí nos seus cabelos, tá? Você que tem aquele cabelo danificado, é difícil de recuperar, ela vai fazer essa finalidade, tá? Então, essa linha Pamela Concept completa, você vai encontrar lá na Drogarias Far Melhor. E trazendo outra novidade também, bem voltado para a mulherada hoje, o Merchan, hein? Trouxemos aqui a linha de Baby Cream da Missha, tá? Gente, é uma linha perfeita. Inclusive, hoje eu estou com esse Baby Cream. Ele tem aí um fator de proteção também e várias tonalidades, tá? Para todos os tipos de pele aí, todas as cores. Essa linha Missha é renomada, usada aí em grandes salões e deixa uma textura bem bonita na sua pele. Até parece mesmo que você está sem maquiagem. Então, vá lá na Drogarias Far Melhor e confira a linha Missha e também a linha Concept. Gente, é uma linha completa para a mulherada. Se presenteia, eu presenteia aquela pessoa especial. Drogarias Far Melhor no centro aqui de Sorriso, na Avenida Tancredo Neves. Ô, Giovana, eu não consigo ir até lá. A equipe pode levar até mim? Pode! Ligue 669-9916-0303 ou 3544-0303. Drogarias Far Melhor faz bem para a sua saúde, faz bem para o seu bolso. É contigo, Adilene. Vamos lá de reportagem agora, hein? Em patrulhamento, Rotam prende um casal com drogas, gente. A informação é que eles estavam traficando ali na zona leste da cidade de Sorriso. Veja só a reportagem. Em patrulhamento na noite de ontem, a equipe da Rotam avistou um golfe em situação suspeita na zona leste. Ao avistar a guarnição, o condutor empreendeu fuga e logo foi visto dispensando algo no caminho. Com o apoio de outras viaturas em perseguição policial, a equipe conseguiu fazer a parada do veículo. No carro, havia um casal que foi detido com drogas. Então, nós estávamos fazendo um patrulhamento lá na... mais precisamente na Rua Maranhão, entre o bairro São Domingos e o bairro... e o bairro Novo daquela região, né? Quando nós deparamos, né, com o veículo golfe de cor branca, né, em atitude suspeita, né? E já tínhamos a informação, né, que esse veículo, o ocupante desse veículo, estaria comercializando, né, e fazendo a entrega de produto entorpecente naquela região. Então, nós acionamos a sirene, ligamos o intermitente, e solicitamos para que o ocupante, né, parasse o veículo para que a guarnição fizesse a abordagem, revista, né, a busca, né, e a checagem das pessoas que estavam naquele local. Então, ele não obedeceu, desobedeceu a ordem emanada, né, por nós, policiais militares, e ele começou uma fuga, né, durante essa fuga, nós irradiamos as demais guarnições, que fizeram o cerco, também ajudou no cerco, né, e ele colocou em risco diversas pessoas que estavam, né, que estavam, né, nas vias públicas lá na São Francisco de Assis. Então, ele foragiu por diversas ruas e quadras daquela localidade, pulando, né, as lombadas, pulando, né, a faixa elevada, e vindo até danificar o seu veículo. Em certos momentos, né, a guarnição visualizou ele jogando algo, algo similar, né, à arma de fogo, né, e aí, só que dessa forma a gente continuou, né, no acompanhamento. Então, esse acompanhamento, ele foi realizado e a abordagem foi realizada já na volta na Rua Maranhão, onde durante a parada, né, ele resistiu desde o primeiro momento à abordagem, e durante a revista foi localizado essas porções de substância na aula da maconha. E durante esse deslocamento, nós acreditamos, né, que ele jogou alguns produtos, e depois ele indicou, né, que foi até a sua residência para a gente tentar verificar se tinha, né, algum produto entorpecente na sua casa. Com a sua anuência, nós deslocamos e nada lá foi localizado. O casal tem passagens? Ele, nós vamos fazer essa checagem agora, mas ele já é conhecido da Polícia Militar, né, e ela, né, já é bastante conhecida, ela tem passagem policial, e vai ser constada essas informações no boletim de ocorrência. A casa caiu para eles, hein? Parabéns aí à Polícia Militar. E daqui a pouquinho a gente vai trazer aí essa notícia, hein? Polícia, através da Força Tática, conseguiu evitar que quatro homicídios fossem registrados aqui em Sorriso. Ou seja, prenderam cinco pessoas que estavam se organizando, se preparando. Já tinha até um veículo que foi roubado ou furtado ali em Lucas, do Rio Verde. Estavam já, ó armamento aí, ó. Munições. Mas a ideia deles era executar, pelo menos quatro pessoas foram presos lá no Rota do Sol. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes para você que acompanha Sorriso Acontece. Agora eu quero falar de coisa boa para você, Casa Aurora, ofertas especiais. E eu sempre digo aqui, né, quando eu falo de Casa Aurora, para você ir lá e conversar com a equipe da Casa Aurora para fazer o seu Aurora Card, porque só tem vantagens. Vem para a Páscoa Mágica da Casa Aurora, que só a gente faz. Vem para a sua Páscoa ficar mais divertida, só com a Casa Aurora. Oi, Giovana. Um cheirinho diferente aqui nesse estúdio. Agradável. Opa, claro, né, Angelina. Porque chegou a Avatin, uma das empresas aqui de Sorriso mais cheirosa. Um dos produtos mais incríveis da Avatin é a água perfumada para roupas, disponível em várias opções de fragrâncias, para facilitar e perfumar ainda mais seu dia a dia, trazendo um sentimento de limpeza, maciez e conforto para o dia todo. Ele tem efeito aí bactericida e anti-mofo. É recomendada para tornar o momento de passar roupas ainda mais agradável. Você pode, então, borrifar aí, seja nas suas roupas, nas cortinas, roupas de cama. Gente, fica tudo muito perfumado. Aliás, afinal, a Avatin é um refúgio de boas sensações. Então, quem vai entrar na sua casa vai sentir esse cheirinho e, com certeza, vai te perguntar Da onde que esse cheiro, onde que você conseguiu esse cheirinho especial? Aí você vai recomendar a água perfumada lá da Avatin. Como eu disse, em muitas fragrâncias, tá? Hoje nós trouxemos muitas de lavanda, temos também de pitanga, capim, deixa eu ver, capim, limão e alecrim. Ó, temos também aqui de, essa é boa, hein, curumim. Eu não conheço o que é curumim. Deve ser alguma folha, né, alguma flor. Aparece ali, né? Mas tem uma coloração bem diferente, né? Eu gosto muito de lavanda e pitanga, mas todas as fragrâncias são sensacionais. Então, você que gostou da dica de hoje, passe na Avatin, bem no centrão aqui de Sorriso, na Avenida Blumenau. Inclusive, a Avatin mudou de Instagram, tá? Corra lá no seu Insta e siga eles, arroba, franquia, underline, Avatin Sorriso. Giovana, eu posso entrar em contato também com a equipe e pedir os meus produtos? Pode sim, 669-9625-2883. Avatin, um refúgio de boas sensações. É contigo, Di. E agora eu quero falar da Rei do Pano, que é uma loja completa pra você e pra toda a sua família. Lá você encontra confecções, roupas, calçados, acessórios, bolsas. Também tem, gente, cama, mesa e banho e tecidos. Veja só o recado. Olá, você de casa. Estamos diretamente aqui da Superloja Rei do Pano para lembrar você que a promoção de calçados continua. Muitos calçados lindos, tênis, sandálias, sapatilhas, super confortáveis e dividimos até em três vezes no crediário próprio da loja. Tudo com 50% de desconto. E temos também tênis femininos e tênis masculinos para você que gosta de fazer esportes, academia. Aqui na Rei do Pano tem tênis olímpicos com 50% de desconto, tênis fila, masculino, feminino. Lembrando que a Rei do Pano tem também uma linha completa de roupas para academia. Temos conjuntos femininos com legs, shorts, temos legs plus, blusas plus, tops para academia. Tem tudo. Tem shorts tectel com ótimo preço para os homens, camisetas regatas, camisetas em malha. É aqui na Superloja Rei do Pano. Lembrando que você comprando aqui na Superloja Rei do Pano, você ainda está concorrendo a uma linda bolsa que será sorteada dia 30 de março. Então não perca mais tempo e corre para cá. Rei do Pano, seu verdadeiro encontro com a economia. A Rei do Pano fica localizada aqui, Avenida Brescancin, número 221, em frente ao Supermercado Sorriso. Não perca mais tempo. Vem para a Rei do Pano. O verdadeiro encontro com a economia. Agora vamos com essa reportagem. Força Tática Evita Homicídios. Prendendo cinco pessoas aqui em Sorriso, gente. Foi lá no bairro Rota do Sol. Reportagem na tela. Eles informaram que nessa noite eles iriam cometer quatro homicídios, amando de uma pessoa que eles não quiseram informar o nome dessa pessoa que estava determinando a morte dessas quatro pessoas nessa noite. Bora, 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 bora. A Força Tática em Patrulhamento no município conseguiu evitar uma chacina na noite de ontem. Isso devido uma abordagem a um carro produto de roubo ou furto em Lucas do Rio Verde. Algo que chama a atenção, pois normalmente veículos são furtados e utilizados para cometer crimes. Em conversa com o suspeito, o mesmo confessou que iria cometer homicídios na mesma noite. Logo, o suspeito passou um endereço no bairro Rota do Sol e ao chegar no local, quatro suspeitos estavam na residência. Uma arma de fogo, munições e balança de precisão foram apreendidas e os cinco suspeitos foram detidos. Então, o suspeito estava com o veículo de outro município para o cometimento de crime de homicídio aqui no município de Sorriso. Então, em entrevista, que fez a entrevista de imediato a esse suspeito que estava dirigindo esse veículo e ele já, de pronto emprego, levou a guarnição até uma residência que fica situada no bairro Rota do Sol. Já de imediato, a guarnição deparou-se com mais quatro indivíduos do sexo masculino lá naquela residência e um deles estava cortando uma arma de fogo calibre .38 que foi apreendida e que está mostrado aí nas imagens. A guarnição, em entrevista com o suspeito, verificou, eles informaram que nessa noite eles iriam cometer quatro homicídios, a mando de uma pessoa que eles não quiseram informar o nome dessa pessoa que estava determinando a morte dessas quatro pessoas nessa noite. Então, a Polícia Militar, mais precisamente a guarnição da Força Tática, comandada pelo subtenente Antônio Marcos, evitou quatro homicídios aqui no município de Sorriso na noite dessa terça-feira. A Polícia Militar continua com as operações, temos mais duas barcas de tropa especializada na rua, bem como nossos policiais militares do 12º Batalhão, que estão trabalhando nessa noite de terça-feira para levar a sensação de segurança pública à nossa comunidade e evitar esses homicídios. A Polícia Militar continua levantando as informações de outros homicídios ocorridos, então uma ocorrência puxa a outra, então dessa ocorrência nós levantamos muitas informações e vamos dentro em breve chegar a outros criminosos, tendo em vista que esses criminosos iriam pegar ainda outros armamentos, não era só com esses 38 que eles iriam deslocar e fazer esses quatro homicídios, eles iriam pegar outras armas da organização criminosa que eles pertencem. Um deles a gente tem conhecimento que está sendo investigado por um homicídio ocorrido lá no município de Ipiranga do Norte e alguns outros aqui no município de Sorriso. Um deles já é bastante conhecido pela Polícia Militar e o outro, dois dos cinco, eles informaram como que eles estavam fazendo o planejamento, eles já teriam deslocado até a residência dessas supostas vítimas e eles iriam em três, um motorista que estava com o carro iria participar dessa ação que eles iriam fazer hoje e dois dos quatro que estavam na residência iriam até as residências dessas quatro supostas vítimas. Quero aqui parabenizar aí a Força Tática, todas as forças de segurança, de sorriso que tem se empenhado, tá gente? O problema aqui, nós temos policiamento, o que a gente sempre cobra aqui é para ter mais e isso não compete à polícia, a polícia precisa o quê? Seguir ordens e estar na rua, estar na rua fazendo patrulhamento, isso compete ao governo do estado mandar mais policiamento para Sorriso. E eu quero aqui parabenizar, os policiais de Sorriso têm feito sua parte, todos, tá? E ó, a resposta é essa, conseguiram impedir mais uma matança. Em uma única noite eles iam matar quatro pessoas, tá? Aí você pode me falar assim, ah Edilene, ah, é tudo bandido. Mas como eu falei para vocês, os índices de criminalidade estão lá em cima, Sorriso está sendo uma cidade muito perigosa e isso para a nossa imagem não é legal. Sem contar aqui o perigo que isso pode causar para o cidadão de bem também. Imaginou eu ser do lado da sua casa um tiroteio e do nada uma bala perdida aí atravessa a sua porta? Você quer isso para você? Então não deseje isso, dizer assim, ah, se estão se matando, que continuem se matando. Isso tem que acabar. De qualquer forma tem que acabar. Ô Letícia, tem ofertas especiais lá do São José? Tem sim, Edilene, pensou em oferta, é claro que a gente lembra do supermercado São José. E lá oferta sempre, viu? E você que procura aí uma carne de qualidade, está rolando a quarta e quinta da carne lá no supermercado São José. São os melhores cortes e, como eu falei, qualidade nos produtos. Olha só algumas ofertas que o São José Supermercado preparou para você, cliente. Cochão duro bovino por R$ 30,99 o quilo. Tem também picanha precoce bovino por R$ 69,90 o quilo. A sem bovino R$ 15,99 o quilo. Tem também peixe tabatinga por R$ 24,90 o quilo. Mas não acabou, viu? Músculo bovino R$ 15,99 o quilo. E a mega oferta do Zé, colchão mole só R$ 31,99 o quilo. Lembrando que o São José Supermercado é parceiro na campanha Acelere o Coração de Quem Você Ama. Comprando lá, você ganha cupons e concorre ainda a uma motocicleta zero quilômetro e também cinco piques de mil reais. É claro que o São José só te oferece vantagens. Então vá até o Supermercado São José, que fica localizado na Avenida Perimetral... Na Avenida não. É, na Perimetral Sudoeste, no Jardim Aurora. Fica ali na Perimetral do Estádio, né? Para quem não conhece por nome da rua, é na Perimetral do Estádio. O telefone está na tela. É o 9990-30770. Show de bola, grande abraço a toda a equipe aí do São José. Olha só, gente, você aí que está querendo ter um ambiente agradável, dos seus sonhos aí, né? Uma cozinha planejada, quarto, a sala, enfim, toda a sua casa, né? Do jeitinho que você sempre sonhou, quero indicar para você os serviços da Simoneto, que é milimetricamente você. Qualidade, conforto, sofisticação, liberdade na criação do seu projeto. A Simoneto Móveis Planejados te oferece isso e muito mais. Agora com uma equipe mais ampla e preparada para atender você, cliente. Realizando sonhos há oito anos e neste ano de 2024, trazendo novidades para tornar seu sonho realidade. Lembrando que nós estamos em novo endereço, na Avenida dos Imigrantes, número 1244. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso novo showroom. Simoneto, milimetricamente você. Chique, hein? Chique, é, Moe. E Letícia arrasando os merchans. Eu tenho... Assim, Edilene, eu acho que imóveis planejados facilita muito no dia a dia, né? É praticidade. Eu tenho a minha cozinha lá, não a cozinteira, né? A pia, na verdade. Aí só empurra assim, ó. Nossa, eu fico muito chique, não é chique, metida, né? Metida. Abriu. É, daí ali nem faz barulho quando fecha, tem aquele amortecedor, né? É, o neném fica assim, ó. Edilene, ó. Pelo nosso WhatsApp, então, um balde de frango delicioso lá da Diprande de Sorrisos. Mas, quem tava participando lá pela live do Facebook do Pix, infelizmente nós temos uma notícia meio ruim aí, né? Triste, né? Triste. Porque, ó, tem uma instabilidade no Facebook, não é culpa nossa, tá, gente? Instabilidade no Facebook, é na plataforma e a gente não consegue fazer o sorteio com essa instabilidade. Exato. Você tá conseguindo comentar aí, só que aqui não carrega pra gente, pra gente fazer o sorteio. Exatamente. E se vocês comentarem, comentarem até o final do programinha e a gente não conseguir realizar o sorteio, por que então vocês comentarem tanto, né? Pois é. Não tem como a gente fazer o sorteio, então, nós decidimos realizar esse Pix amanhã. Então, o sorteio da nossa live do Facebook está cancelado, você que tá aí assistindo, continue, porém, pare de comentar, né? Participar. É, eu comento dizendo que tá achando o programa, o negócio é que comentar para o sorteio não dá, porque por conta dessa instabilidade a gente não vai conseguir fazer o sorteio. Mas continua no WhatsApp o nosso sorteio e a Lada de Prandini. Exato. Opa, trazemos pra você uma seleção irresistível de delícias fritas que vão satisfazer todos os seus desejos gastronômicos. Se você é fã de frango frito, crocante, aquela batata douradinha, ou polenta sequinha, você veio ao lugar certo. Qual é, Edilene? De Prandini Sorriso. Exatamente, então você pode ir de Prandini pelo nosso telefone, tá? É muito fácil, você pede aí na sua casa e se delicia com frango frito, batata frita, polenta frita, o que seja. 669-9931-1133. É o melhor frango frito de sorriso, Ediprandini. Eu quero saber aqui no nosso WhatsApp quem quer esse balde de frango frito da Ediprandini. Manda assim, ó, eu quero, eu quero. Tenho certeza que todos aqui que estão participando querem ganhar, né, Gi? Isso, com certeza. Vamos criar uma hashtag? Hashtag? Você falou, vamos criar, e não pensou na hashtag? Não, eu joguei a bola pra você. Hashtag quero... Frango. Quero frango. Tá bacana. Hashtag quero frango. Hashtag quero frango. Ó, já mandaram, de Prandini. Hashtag de Prandini também? Pode ser, vocês que sabem. Hashtag quero frango. Mandando aí, ó, o pessoal tá interagindo. Tá acelerado. Edilene, isso aí, então acelera bastante no nosso WhatsApp. Não esqueça do print também que vocês estão seguindo. É verdade. Lá no nosso Instagram, né? Mandou nome, mandou bairro e mandou o print que tá seguindo a página da TV Cidade Verde lá no Instagram. Ah, e você já está concorrendo. Quero ver a nossa live lá no YouTube. YouTube, você pode seguir lá também o nosso canal. E o YouTube não. TV Cidade Verde Sorriso. 121 pessoas estão... Ih, caiu. 119... 18. Estão assistindo nesse momento. Calme. É, você pode acompanhar também pelo YouTube. Basta entrar aí no aplicativo e pesquisar a TV Cidade Verde Sorriso. Segue o nosso canal aí, aciona o sininho pra você ser notificado quando começar a nossa live. Exatamente. Gilene, vamos fazer o seguinte, vamos pro break? Break. Intervalo comercial rapidinho, tá? Já, já nós estamos de volta com muita informação pra você. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o supermercado Ofilezão. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é aqui. Contamos com o açougue prime, com os melhores cortes, tudo da melhor qualidade. Contamos com duas lojas para melhor te atender. Venha fazer suas compras. Supermercado Ofilezão. E se você tivesse na pele uma fragrância que combinasse com a sua personalidade? Totalmente autêntico, o Boníssimo Black é uma colônia masculina que traz notas orientais amadeiradas, que refletem os seus traços mais marcantes e proporcionam um raro frescor. Venha para a Avatin e potencialize o seu melhor lado com o Boníssimo Black. Avenida Blumenau, 3065. A coleção atualizada dos grandes centros chega primeiro na Superloja Rei do Pano. Uma loja ampla, moderna, que tem uma história de credibilidade e a confiança da população de toda a região. Porque sempre acreditou, inovou e está sempre investindo nas grandes marcas para atender o público masculino, feminino, adulto e infantil. Quando a Superloja Rei do Pano anuncia por que tem as melhores promoções para atender o conceito de se vestir bem. A padaria doce mel tem sabor e prêmios no seu dia a dia. Aqui é o lugar perfeito para comemorar o seu dia com sabor e qualidade. Além de oferecer produtos frescos e deliciosos, aqui você tem a chance de concorrer a uma Moto B zero quilômetro com um ano de seguro pago. Além de cinco sorteios de mil reais. Participe da campanha, acelere o coração de quem você ama. Perimetral Sudoeste, 3.249 Colinas. Mercado São José, onde a qualidade e o atendimento excepcionais se encontram. Nossa Soul Master oferece cortes frescos. Venha fazer suas compras e concorrer a uma Moto B zero quilômetro com um ano de seguro pago e cinco prêmios de mil reais. Aberto de segunda a sábado até as 21 horas. E aos domingos até o meio-dia. Perimetral Sudoeste, 1.823. 9.9903.0770. Estamos de volta e vamos continuar falando sobre essas reportagens factuais envolvendo aí, ó, tráfico de drogas. Dessa vez, em Nova Iubiratã, um jovem foi detido com drogas, grande quantidade, inclusive, balanças de precisão. Isso aí não era traficante pequeno não, tá, gente? Não era meia boca não. Olha só, veja a reportagem. Na tarde da última segunda-feira, a equipe da Polícia Militar estava em rondas no bairro Jardim Vitória, quando localizou um suspeito em frente a uma residência. Ao demonstrar um certo nervosismo ao avistar a equipe policial, ele foi abordado e com ele foi localizado drogas, balança de precisão, bala clava e um caderno de anotações, o que caracteriza a mercância de entorpecentes. As guarnições aí começaram a monitorar um local lá, já conhecido como tráfico de entorpecentes no local de traficância. E durante esse monitoramento, nós podemos ali avistar o cidadão ali que fazia traficância em atitude suspeita, na frente de sua residência. momento esse que foi dado voz de abordagem, o mesmo que tentou se evadir da guarnição militar e foi pego ali próximo ao seu portão mesmo, ele não conseguiu evadir muito. Estava em posse de alguns entorpecentes, possivelmente aí, e pelas informações que nós coletamos depois, era pra venda, tendo em vista aí que apreendemos aí um caderno cheio de anotações aí com os controles do tráfico, de venda e compra também. Pegamos essa droga no início e posteriormente aí, vários tabletes de maconha e pasta base de cocaína também foram encontrados dentro da residência, bem como várias balanças de precisões, né, pra fazer o controle da droga. E esse rapaz tem passagem? Que informação tem sobre o suspeito? Ainda não tinha passagem, né, era um cidadão novo aí na cidade de Novo Ibiratã, porém que já foi localizado aí e já foi feita a prisão do meio. Maior? Maior de idade. Um excelente trabalho realizado pela equipe da Polícia Militar de Novo Ibiratã. Novo Ibiratã tem sido destaque em relação ao tráfico de drogas. Com imagens de Michel Mouris, eu sou Letícia Faedo, pra TV Cidade Verde. É, minha gente, estão achando que é só em Sorriso, que a bruxa tá solta? Tráfico de drogas também em Novo Ibiratã. Parabéns aí à Polícia Militar que tirou de circulação grande quantidade de droga também e uma pessoa que foi detida. Agora vai responder pelo crime, né? Espero eu que fique preuço. Espero eu que fique preuço. Vamos dar de assunto? Falar agora de coisa boa pra você, ofertas especiais lá do Del Moro Supermercado. Em clima de Páscoa pra você. Aventura de Páscoa Del Moro A Páscoa no Del Moro É garantia de alegria Pra toda a família A Páscoa no Del Moro Na companhia dos amigos Fica ainda mais divertida Com ovos e ovinhos Chocolates e docinhos Vem aproveitar pra encher o seu carrinho Ovos de Páscoa, vinhos e bacalhau E até três vezes sem juros nos cartões de crédito Nessa quarta, sem bovino com osso Dezenove e novento quilo Coxa e sobrecoxa de frango canção Oito e noventa e nove Paleta bovina sem osso Vinte e quatro e noventa Contra filé bovino com osso Trinta e seis e noventa E paleta e pernil suíno com pele Doze e quarenta e nove o quilo Tá barato? Confira mais uma vez Paleta bovina sem osso Vinte e quatro e noventa Contra filé bovino com osso Trinta e seis e noventa E paleta e pernil suíno com pele Doze e quarenta e nove o quilo Gente, tá chovendo Ah, escutei agora aqui Tá chovendo aí, na sua casa? Aqui tá chovendo Falando em chuva, Giovana A gente precisa falar dos momentos Que também é quente, né? Claro, chega na islã de passar calor Ô meu amigo, minha amiga Com as altas temperaturas É essencial dormir com qualidade Ou estar em um ambiente bem refrigerado, né? E na Top Frio Climatização Você tem opções em prestação de serviço Eles trabalham também com venda de ar-condicionado E climatizadores E hoje eu quero falar um pouquinho aí pra vocês Sobre os climatizadores Como passa aí na sua tela Da marca Eco Brisa Que está há 27 anos no mercado E é uma marca bem renomada E na Top Frio você encontra assistência técnica E pós-venda exclusiva da Eco Brisa E os climatizadores são uma ótima solução ecológica Para um ambiente mais fresco Um produto com confiabilidade Sustentabilidade E excelência em climatização Então faz o seguinte, meu amigo Minha amiga Chega de passar perrengue Ligue para a Top Frio Climatização E faça seu orçamento, né? 669 9631 2954 Faça seu orçamento, é claro, na melhor É Top Frio Climatização É contigo, Adi Vamos trazer agora essa boa notícia, tá? Para o município de Sorriso Sobre parte das verbas que já Pelo menos essa é a notícia Que vão ser destinadas Para a construção do novo viaduto ali próximo à Havan Isso vai facilitar muito o trânsito naquela região Veja só Então, Edilene Oliveira Olha só que boa notícia, né? Na verdade, esse projeto já vinha acontecendo há um bom tempo O vereador, na época, Wanderlei Paulo Hoje secretário adjunto do Ministério da Agricultura Junto com o ministro e senador Carlos Favro Então, já oficializou E isso começa a se tornar realidade Que é a construção do tão sonhado viaduto Ali próximo à rodoviária, próximo à Havan Que irá desafogar muito Principalmente o trânsito da BR-163 Nós estamos trabalhando a parte técnica Através da Secretaria de Cidades Mais uma vez, agradecer ao Wanderlei Que está nos visitando Está nessa missão junto ao Ministério da Agricultura E uma conversa que teve novamente com o senador E ministro do exercício Carlos Favro É uma emenda de 13 milhões de reais Para a construção desse viaduto Um viaduto que poderá chegar a em torno de 22 milhões Na sua obra total Mas é uma verba que chegando A gente já pode licitar a primeira etapa esse ano Deixando para que o próximo gestor faça o término dela É uma obra grande E que poderá estar Estará interligando a Avenida Curitiba Até o bairro Mário Reiter É extremamente importante Desafoga trânsito E traz muito mais segurança Para quem ali passa dias de sufoco Ali perto da rodoviária Perto do Posto Redentor Ali nós estamos muito preocupados E necessitamos essa obra o mais rápido possível Tá certo Secretário O senhor disse que Em breve esse dinheiro já estará na conta Inclusive virá via Pix A construção e o sonho realizado É isso secretário? Exatamente Ela é uma emenda especial Do nosso senador e ministro Carlos Favro No qual eu sou muito grato Uma reivindicação Um pedido que nós fizemos A grande vontade de ligar a Zona Leste O Mário Reiter Ao centro da cidade Como já disse o prefeito Via Curitiba Um projeto importante aqui do município Que a gente contribui realmente Com essa solicitação ao senador e ministro E ele realmente destinou essa emenda E ontem até mesmo com a assessoria Nós conversamos com o secretário de News Com o próprio Ari Onde nós já afirmamos Pode iniciar o processo licitatório Para ganharmos tempo Que é um período eleitoral E esse recurso vai ser pago Via Pix na conta da prefeitura Cai direto no caixa da prefeitura Para já se iniciar essas obras Eu tenho dito ao prefeito Ari As pautas do município de Sorriso Que estiver em Brasília A gente se coloca à disposição Para realmente atender E contribuir com o desenvolvimento Do nosso município Quanto dinheiro vai estar na conta? Tem que ser antes de junho A nossa previsão é entre abril e maio Se a dinheira já esteja na conta Porque nós temos que respeitar O processo eleitoral Então por isso a nossa pressa Esse diálogo importante com o prefeito Para que já adiante as questões Burocráticas e técnicas Porque a nossa parte é trazer o recurso Todo sorrisense espera por esse momento E aguarda E fica no anseio De que realmente venha Essa verba E que seja feito Melhorias para a cidade Isso vai de fato melhorar muito A questão do trânsito Ali na região Para quem mora próximo Ali tem muitos loteamentos novos Ali né Cidade está crescendo Tá gente? E é necessário Esse tipo de investimento Estou mostrando aqui A gente falou agora um pouco Que estava chovendo Mas são chuvas Eu estou vendo aqui Chuva localizada Aparentemente aqui Na região central Fazendo um tour aqui Pela nossa câmera Pode passar Zé? Tem essa parte aqui da cidade Que está sol Engraçado né? Então se está chovendo aí No seu bairro Aqui no centro Está chovendo E muito hein? Ó então cuidado Você aí no trânsito Você que está indo Para o serviço agora Ou que está aí Voltando do serviço Tá? Muito cuidado Ó chuva nesse momento Região central De Sorrisos Giovana Tem agora Recadinho especial Chegando E é contigo aí Bora Ednei É verdade Recadinho lá da Prefeitura Municipal De Sorriso Coisas que o sorrisense Guarda no coração A paz de um povo Trabalhador E a segurança De uma terra feliz Mas tem espaço Para melhorar E nós estamos Trabalhando nisso Sorriso investiu Quase 40 milhões De reais Em segurança pública No ano de 2023 A prefeitura Pagou policiais E bombeiros Para trabalharem Em horários De folga Reforçando o policiamento Ostensível E entregou Para a polícia civil A delegacia mais moderna De Mato Grosso Foram instaladas Mais de 500 câmeras Em parceria Com o governo do estado E a guarda de trânsito Agora é guarda civil Municipal E no ano de 2024 A força tática Contará com sede própria Assim como o corpo De bombeiros Que também terá Um quartel novinho Em folha Isso sem contar Que Sorriso É a única cidade Do interior A contar com Um helicóptero Do Silpaé E que centenas De crianças Participaram Dos projetos sociais Bombeiros do futuro E também luz do amanhã Da polícia militar Realizado aí Com recursos municipais E tem mais Só no ano passado O NIF e o PROCON Deram apoio Em dezenas de operações A Prefeitura de Sorriso Está fazendo sua parte E no que depender de nós Continuaremos a fortalecer Uma cidade segura Para se viver E investir Prefeitura de Sorriso Amor União E competência Em Sorriso Tem segurança A Prefeitura investiu 40 milhões de reais Em 2023 Houve reforço No policiamento Com a Jornada Delegada Entrega Da Delegacia De Polícia Civil Mais Moderna De Mato Grosso Instalação De mais de 500 Câmeras De monitoramento E Sorriso É a única cidade Do interior Do estado A contar com Um helicóptero Do Silpaé E tem muito mais Acontecendo Na nossa cidade Prefeitura Municipal De Sorriso Amor União Quero falar agora Da Que Delícia Parceira da TV Cidade Verde Essa panificadora maravilhosa Que atende toda a população De Sorriso Com pães quentinhos Todos os dias Panificadora Que Delícia Onde você encontra Pão quentinho Pão de queijo Bolo Doces E Salgados Todas essas delícias E muito mais Você encontra em um só lugar Endereço Rua São Lucas Número 1297 No bairro Primavera Panificadora e confeitaria Que delícia Aceitamos encomenda Para eventos e aniversários Pelo fone 6635445591 Gente, a polícia A polícia A polícia apreendeu Uma arma artesanal Que estava localizada Em uma região de mata Próximo a uma fazenda Um pesqueiro Aqui no município E foi uma história Mal contada Inclusive Porque um rapaz Chegou com ferimento No hospital regional De Sorriso E a informação é que Por conta dessa arma Aí Aí claro né Meu amigo Contou diferente Para a polícia E a polícia Vai lá averiguar E conseguiram Aprender Essa arma artesanal Veja só a reportagem No último dia 13 Um homem ficou ferido Após ser atingido Por um disparo De arma de fogo Ao dar entrada Ao hospital regional De Sorriso O mesmo Não soube informar Como foi atingido E quem o atingiu Diante da situação A polícia se deslocou Até a fazenda Onde o fato aconteceu E localizou Uma arma artesanal Essa situação Aconteceu no dia 13 O qual esse funcionário Da fazenda Teria sido vitimado Por um disparo De arma de fogo E ao ser indagado Pelas equipes Que estavam de serviço Equipes policiais Ele relatou Que não sabia Como tinha acontecido E como teria se ferido Com esses disparos E nessa situação O gerente da fazenda E outros funcionários Acionaram aqui A delegacia De polícia civil Repassando o ocorrido E que esse funcionário Não relatou Como teria realmente Acontecido Essa situação Do disparo De arma de fogo As equipes De serviço Lá da fazenda Continuaram Buscando alguma informação Lá no local Onde teria acontecido Foi quando foi localizada Essa arma Do tipo artesanal Tipo garruxa Calibro 36 Que possivelmente Poderia ser Um disparo acidental Mas essa situação A gente vai Descrever No boletim de ocorrência E repassar Para a autoridade policial Até mesmo Porque esse funcionário Não foi encontrado Hoje É porque ele está Detestado E não se encontra Na fazenda Subtenente Essa arma Então foi encontrada No meio Da mata No rio próximo Onde ele estaria pescando Foi isso? Isso O local ali É no meio da mata Teria um pesqueiro Esse local Que era utilizado Por esse funcionário De forma clandestina Na verdade Porque sem autorização Da fazenda E essa arma Foi localizada Ali nas proximidades E nesse local Também teria ficado A motocicleta Desse Desse funcionário Da fazenda Pois ele foi socorrido Por outros funcionários Em outro veículo Onde teria atingido O disparo O disparo Ele pegou Na altura Da coxa Da vítima Parabéns aí A Força Tática De Sorriso Polícia Militar Estou recebendo Aqui no estúdio A Karine Grabovski Que é coordenadora E orientadora Do curso de Psicologia Da FACEN E o Diogo Ribas Que é acadêmico Do primeiro semestre De Psicologia Também da FACEN Diogo conheço Desde pequenininho A Karine aqui também Para falar de uma ação Especial Que está sendo realizada Pelos acadêmicos Em favor Do lar Dos idosos Lá de Vera Não é mesmo? Karine Quero começar contigo aqui Falando sobre essa ação Como que surgiu a ideia E como que as pessoas Podem participar Os nossos acadêmicos Da FACEN A FACEN Como valor Ela valoriza Tanto a iniciação científica A produção acadêmica Científica Como também As ações sociais O quanto que esses Acadêmicos Eles podem estar Contribuindo com a sociedade Então nesse semestre Então foi desenvolvido Como um projeto De extensão Essa ação social Que eles escolheram Eu acho que o Diogo Ele vai poder também Falar um pouquinho mais Sobre isso E que eles discutiram E escolheram Esse público Para estar fazendo Essa ação Ô Diogo Então conta pra gente Você já conhece O lar dos idosos Lá de Vera Como que foi Pra escolher Beneficiar Essas pessoas Que tanto precisam De ajuda também Sim, exatamente Bom dia Muito obrigado Pela oportunidade E em debate Em sala de aula A gente Estava Debateu Discutiu E decidiu Em debate Que o melhor grupo Um grupo que necessita De uma atenção É carente de atenção Necessita Desse tipo De De atenção Era O grupo dos idosos E O único lar Que tem aqui Na região É esse lar de Vera Que é o lar Dona Francisca E a gente decidiu A gente mandou Enviar um representante Eu não conheço O lar ainda Mas a gente enviou Um representante Da turma Lá pra conhecer O lar Entrevistar o pessoal E ver Qual que era a necessidade Como que a gente Podia ajudar E qual tipo De ajuda A gente poderia Levar pra lá E em debate Também a gente Vai levar Vai levar Vai arrecadar alimentos E acima de tudo A gente vai Ir lá E vai fazer Uma Vai fazer Uma brincadeira Com Com esses idosos Vai Um dia especial Um dia especial Exatamente Vai ter uma escuta Vai conversar Que é um público Que a gente identificou Que tem essa carência Muito grande E é a maneira Que a gente Quer fazer A nossa parte Isso que O Diogo Ele trouxe Nós pensamos Muito nas crianças Pensamos Nos adolescentes E os idosos Acabam Não sendo A primeira demanda Que muitas vezes A sociedade Ela pensa Então Nosso contato Com o lar de idosos Ele veio por meio Do sorriso banguelo Não sei se você conhece Ele é um projeto Aqui dos doutores Da alegria Que eles são Palhaços Então eles vão A cada 15 dias Lá no lar de idosos Para levar essa alegria E é tão marcante Estar lá Porque os idosos Eles são muito Carentes Os que estão lá No lar de idosos São muito carentes Dessa presença Afetiva De carinho Tanto que Quando a acadêmica A Karina Ela foi Eles adoraram Ela jogou Dominó Ouviu música Conversou com eles Eles adoraram E eles Eu lembro Foi até marcante Seguraram a mãozinha Dela Seguraram a minha Também E disseram Olha por favor Volte Os nossos dias São tão iguais Aqui Então Para nós Ter visita Receber visitas Torna Muito mais especial Então Teve alguns Que encheram Os olhos D'água Então foi Assim Justamente Esse contato Que sensibilizou E quis Que nós Fizéssemos Essa ação Para ajudar Eles Então A lista De materiais Que precisam Foi conversado Junto com a Simone Que ela é Responsável Pelo lar Então Eles Recebem Algumas ajudas Vivem de doações É uma instituição Filantrópica Ela não é particular Os idosos Que estão lá Eles Não tem família Muitas vezes Muitas vezes Eles foram Retirados Também De sua família Por ordem judicial Por maus tratos Né Então É Tudo que eles Têm ali É o lar Então Ter essa presença De ajuda material Né E de Afetiva Ela é bem Importante Então nós Contamos Com a ajuda Né Agradeço Edilene Por todo Esse espaço Pela TV Cidade Verde Por nos oportunizar De a gente poder Estar divulgando Essa causa E nós contamos Com você Para que possa Estar nos ajudando Doando Então Materiais de higiene Pessoal Fraudas Geriátricas De estar também Trazendo Materiais Materiais de limpeza É Alimentos não perecíveis Como arroz Feijão Leite Óleo Né Que nós vamos Estar levando Então No dia 7 Lá Toda doação É bem vinda Eu pedi para o Diogo Reforçar Onde que as pessoas Podem levar Essas doações Nós temos dois pontos De coleta Um deles é Aqui pertinho Aqui na rua Da TV Cidade Um pouquinho mais para baixo Na escola São José Ou na Facen Né Também E no ganha tempo No ganha tempo O pessoal chega lá Com o que deseja doar E o pessoal já está ciente A gente conseguiu Essa parceria E lá o pessoal Já está informado Então qualquer doação Por menor que seja Às vezes uma pasta de dente Uma escova de dente Um lenço umedecido Um papel higiênico Por menor que seja É de bem vindo a ajuda Show de bola Então participe Tá gente Ajude A essas pessoas A ajudarem Aos idosos Aos idosos lá Do município de Vera Você pode contribuir Como o Diogo falou Com o pouco Que você tem aí É muito para eles Tá Então contribua Até o dia 3 Eles vão estar Arrecadando Então na Facen E no Ganha Tempo Obrigada pessoal Muito obrigada E com eles aqui Quero ir para o intervalo comercial Coisa rápida Tem gente Já já Nós estamos de volta Prepare-se Dia B Del Norte É nesta sexta 22 de março A maior promoção Para você economizar De verdade Tudo para abastecer Sua casa Ou comércio Com ofertas Imperdíveis Aproveite Qualidade Quantidade Com economia De verdade No Del Norte Tem O atacarejo 100% Mato Grossense Com a maior promoção Para você economizar É nesta sexta Dia 22 de março É o dia De Del Norte Economia Todo dia Prepare-se Para o mês do consumidor Na Casa Forte Obertas Imperdíveis E materiais De construção Confira Nossos destaques O PVC Perfil Line Por apenas R$ 20,90 Impermeabilizante Hidrofugante Apenas R$ 750 Selador Max Norte Por apenas R$ 89,90 E para facilitar Sua obra Para a fusadeira E furadeira Stanley Só R$ 599,90 Não perca tempo Venha para a Casa Forte Neste mês do consumidor E faça sua casa ou obra Com a maior qualidade Chácara Estrela O lugar ideal Para seu evento Trabalhamos com locações Para casamento Aniversário Confraternização Contamos com espaço Kids Piscina Área de lazer Campo de futebol E muito mais Lugar amplo Agradável De alta sofisticação E que te proporciona Bons momentos Reservas 66 9 9618 7164 Donato Quintana Barbearia Não oferecemos apenas cortes De cabelo e barbas Proporcionamos uma experiência Exclusiva de cuidado pessoal Para homens que buscam Autenticidade e estilo Você ainda pode concorrer A uma moto bi zero quilômetro Com um ano de seguro Mais cinco prêmios De mil reais É a Donato Quintana Na campanha Acelera o coração De quem você ama Rua Marechal Cândido Rondon 2331 669 9223 3155 Quer ter mais disposição E não sabe o que fazer? Que tal dar um up na sua saúde? Então vem pra Energinfit Aqui você conta com aulas coletivas Pilates Equipamentos de excelente qualidade Treinos dinâmicos Além de ser um ambiente familiar Com excelentes profissionais Prontos para lhe atender Sua melhor versão e saque E como você já sabe Mude o seu estilo de vida Vem pra Energinfit Avenida Tancredo Neves 2593 Bela Vista Semana recheada de ofertas É aqui ó No mercado que vende mais barato Aqui em Sorriso Líder atacado de varejo Dá uma olhada aí Arroz mil bom tipo 1 de 5 quilos A 25,99 Feijão caíbe de 1 quilo A 5,77 Leite lac bom 1 litro A 4,97 Farinha de trigo Consolato A 13,97 Leite em pó aninho 19,77 Leite condensado saboroso 4,17 Sardinha gomes costa lata 4,97 Peixe tambaqui O quilo A 26,97 Coxa sobre coxa O quilo A 7,77 Carne moída O quilo A 13,97 A sem bovino O quilo A 12,39 Filé agulha E paleta bovina E também ponta de peito A 14,97 O quilo Milho verde sachê Fugine A 2,97 Velho barreiro O litro A caixa com 12 unidades A 144,99 Sabão em pó brilhante A 7,77 Papel higiênico Crear O pacote com 12 unidades A 9,97 Alco patrioto litro A 6,97 E amaciante down A 9,97 O endereço é muito fácil Aqui na rua Lá em os clubes Na zona leste Que você aproveita Essas e outras ofertas Estamos de volta E agora O momento mais esperado Desse programa Você já sabe Participa Brinca aqui com a gente Na roleta da sorte O prêmio Está acumulado Acostumado Cadê a Giovana aqui? Está acostumado Com grana E de lene Todo dia Eu estou acostumada E não sai prêmio aí Pelo amor de Deus Toda semana passada Não sai Pois é Edilene A culpa não é minha Você está com o pé frio Não Edilene Vamos fazer o seguinte Minha amiga Fica aí ainda Produção Faz assim com o dedinho Cruza Edilene Jesus que susto Que eu tomei com a Giovana Agora Eu baixei a cabeça Aqui Cruza o dedinho Edilene Cruza o dedinho Minha amiga Calma Não é nem sexta-feira Que susto Estou aqui torcendo Então Bora lá Então Você de casa Torce também E liga É claro 669-813-4899 É cada gato Nesse programa Pelo amor de Deus Liga aí 669-813-4899 Liga E escolha Uma das empresas Que são nossas parceiras Aqui na roleta da sorte Enquanto você liga E escolhe Confere a vinheta Chegou a hora De faturar Na roleta da sorte Ligue 981-13-4899 Oferecimento Madeira Laranja Rangos Restaurante Veterinária Sorriso Embaixador Restaurante Loja Nacional Chácara Estrela Energy Fit E ICC Contadores Associados Tem gente na linha Alô Boa tarde Bom dia Bom dia Bom dia Não alunçou não Já Já Boa tarde Boa tarde Então minha amiga Com o que eu falo Com Silene Silene Isso Acertei De que bairro minha amiga Rota do Sol Rota do Sol Silene Seguinte Valendo hoje 150 reais Que empresa que você escolhe Rangos Rangos Estou com fome né Silene Estou com fome Estou com fome Silene Vamos fazer o seguinte Não tem recadinho do Rangos Eu já vou ligar aqui a roleta Assim que você quiser Que eu solte Eu paro na hora Beleza Boa sorte Então Lucene E eu quero torcida Vamos lá Pode parar Parei Cadê a torcida Rangos Restaurante Bora Tem mais gente Na torcida Silene Minha amiga Oh meu amor Viu Tinha que ter torcido mais Silene Faltou né Tá louco Quem está assistindo contigo Meu esposo Seu esposo Qual o nome do esposo Marcos Marcos Um grande abraço pra você E um beijo pra você Tá Silene Valeu Tchau Beijo Embaixador Nesse hotel Restaurante Restaurante O lugar certo pra você Que gosta de uma comida caseira Com aquele tempero especial Contamos com muitas variedades Em nosso cardápio Com carne assada Todos os dias Então você já sabe Bateu aquela fome? Só vir saborear as delícias Do restaurante embaixador Estamos esperando você Avenida Porto Alegre 1651 Morada do Sol Sorriso Ou entre em contato 669-9215-6647 Minha amiga Estava aqui torcendo por você Tenta uma outra vez Mais uma vez A roleta está acumulada Amanhã então 200 reais Na roleta Da sorte Olha A gente quer trazer essa reportagem Em relação ao final de semana A prefeitura Realizou Uma ação Um programa que irá Atender a população É a assistência social Nos bairros O primeiro Foi ali no bairro Mário Reiter A prefeitura de Sorriso Através da Secretaria Municipal De Assistência Social Realizou pela primeira vez E tem a intenção De realizar Em todos os finais de semana Em diversos bairros O projeto Assistência em Movimento Que é a iniciativa De levar Todas as secretarias E todos os órgãos públicos Até a comunidade O primeiro bairro atendido Através do projeto Foi o Mário Reiter E todos os bairros próximos Também receberam Os atendimentos Hoje nós estamos aqui Com o atendimento Do Cadastro Único Da Habitação O CREAS Está aqui Dando orientações Sobre a violação De direitos Também Com criança e adolescente Para mulheres Vítimas de violência E idosos também Mostrando quais são Os nossos serviços O que nós temos A Vanessa Do núcleo da mulher Do nosso núcleo De assistência Também está aqui Dando orientações Sobre essas violações Temos a saúde Aqui pedindo pressão Secretaria de fazenda Secretaria de obra Secretaria de educação Enfim São várias ações Todos os secretários Aqui hoje Prestando serviço A população É a prefeitura Mais próxima Do cidadão Assistência social Mais próxima Do cidadão Foi um sucesso O CEMES Aqui do bairro Mário Reiter Ficou desta maneira Que vocês estão vendo Lotado de pessoas Que vieram em busca Destes atendimentos A intenção Segundo a secretária É de levar Esses serviços Para todos os bairros Do município De Sorriso Os próximos bairros Também nós Já temos O planejamento E aguardem Que nós vamos Anunciar daqui Mais uns dias O próximo bairro Que será atendido Claro que nós vamos Por exemplo Aqui é o Mário Reiter Mas toda a região Aqui está sendo Atendida hoje Aí nós vamos Lá no outro bairro Todos os outros bairros Ao redor daquele Que será atendido Podem estar Participando também Olha só gente O que aconteceu Também no final De semana Foi se não me engano Na sexta-feira Né Letícia Morador De Sorriso Trabalhador Um senhor Acabou tendo O veículo incendiado A informação é que Acabou o combustível Ele foi Gostar o combustível E na hora de colocar Lá no veículo Houve uma explosão Veja só a reportagem Avenida Noemi Adalmolin Quase no final Dela aqui Já na entrada Da MT 242 Veja que este veículo Esta pampa Está aí Totalmente Destruída Pela chama O que teria Acontecido Na verdade As informações É que o proprietário Da mesma Um cidadão Trabalhador Que utiliza o veículo Veículo para o seu ganha-pão Como explica Bombeiro militar Sargento Daiane A gente foi acionado A gente foi acionado Nesta tarde Via 193 Para atender Uma solicitação De incêndio Em veículo Em via pública E também solicitou O atendimento Da nossa unidade De resgate Tendo em vista Que um dos ocupantes Do veículo Estava bastante ferido Com queimaduras De segundo grau Foi socorrido Simultaneamente A equipe deslocou Com um caminhão De combate a incêndio E salvamento E também A unidade de resgate Enquanto A nossa equipe De enfermagem Socorristas Atendem O rapaz Ferido Gravemente Com queimaduras A autobomba Combate o incêndio No veículo Nesse momento Já terminou A extinção total Do combate Tinha um incêndio Não tem mais chamas E a pessoa ferida Foi encaminhada Até o hospital regional A ignição do incêndio Aconteceu de forma Muito rápida Eles estavam fazendo Reabastecimento Do tanque Desse veículo No momento Que ocorreu A explosão Então Foi súbito As queimaduras dele Foi pela rapidez Que aconteceu A ignição Desse fogo Infelizmente Um cidadão Trabalhador Que tem o seu carrinho Para ganhar O pão nosso De cada dia Foi surpreendido Por essa Vamos dizer assim Tragédia Até porque Vai ter que Gastar um pouco Para reconstruir Ou seja Para consertar O seu carro E voltar A utilizá-lo Como a sua Ferramenta de trabalho As imagens São de Douglas Calixto Eu sou o Jó Caliçoso Para a TV Cidade Verde Olha que triste Né gente Eu fico Eu fico bastante triste Com essa situação Olha Perdeu 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 o veículo Não tem o que Recuperar ali Perdeu Infelizmente Dando continuidade Aqui ao nosso programa Já já O nosso sorteio Do Whatsapp Que é o balde de frango Da Diprandine Sorriso Lembrando que Pela nossa live Hoje Por conta da instabilidade Do Facebook Não é nossa culpa O Facebook Está instável A gente não vai conseguir Fazer o sorteio Pelo Facebook O Pix de 100 reais Ficou para amanhã Esperamos que amanhã Esteja tudo ok Com o Facebook Ô Letícia Chegando mais um parceiro Que é a Talentos Né? É isso mesmo E a época mais doce Do ano está chegando E lá na loja Talentos É claro que vai tornar Você indo lá Você vai tornar A sua Páscoa Ainda mais especial Com uma variedade Incrível De chocolates Embalagens Encantadoras E formas Para você Que produz Os ovos de Páscoa Em casa Por lá Você encontrará Tudo o que você precisa Para celebrar A Páscoa De maneira única Então lá Você encontra Produtos selecionados E é claro Atendendo aí Os mais exigentes gostos Então explore Diferentes opções E crie Presentes personalizados Os itens necessários Para a sua Páscoa Em um único local É claro Que é lá Na Talentos Então se você Não conhece ainda A loja Vá até a Talentos Nos faça uma visita A Talentos Fica localizada Na avenida Tancredo Neves Número 1863 No centro De Sorriso O telefone Está na tela O QR Code Também Então se você Quer entrar em contato Está com alguma dúvida De decoração Ou formas Algo do tipo Que envolve A Páscoa Entre em contato Com a Talentos O telefone é 669-995-55-5897 Vamos falar sobre a Conab Tá gente Que voltará Com suas atividades Aqui em Sorriso É a Companhia Nacional De Abastecimento Veja só Companhia Nacional De Abastecimento A Conab O órgão Esteve presente Em Sorriso Juntamente Com o secretário Adjunto De Políticas Agrícolas Do Ministério Do Ministério da Agricultura Vanderlei Paulo Conversando com o prefeito Alilavim Para se definir A estratégia De como o órgão Voltará a atuar Em Sorriso Hoje somos sabedores Que a infraestrutura Que existe E que há muito tempo Serviu o pequeno Agricultor Já não comporta mais A realidade Do que é a agricultura Neste município Localizadas As margens Da BR-163 Aqui ó Na entrada Da Zona Leste Os armazéns Deverão passar Por reformulações Ou serem construídos Em outro local A Companhia Nacional De Abastecimento Deixou bem claro Que o órgão Voltará a operar Neste município Até porque Estamos falando Da cidade Que mais grão Produz em todo o país Ficar sem a companhia Seria uma extrema Irresponsabilidade Não só dos responsáveis Como de todas as pessoas Que querem ver O desenvolvimento De Sorriso Agradecer hoje A presença do Tiago Que aqui é o diretor Da Conab Também do vereador Vanderlei Paulo Em exercício Agora em Brasília Através da Secretaria Especial Representando aqui O ministro A pedido É uma pauta Importantíssima No qual nós estamos juntos Buscando fazer Com que essa estrutura Que é uma estrutura Ultrapassada E todos nós sabemos Possa ser revitalizada Ou construída No novo modelo O Brasil é agro E o Brasil precisa Discutir a sua balança Comercial Também interna Para que nós possamos Ter aí preços justos Aos nossos produtores Nós estamos vivendo Um momento em que O preço do milho Não cobre o custo E nós estamos aqui Em parceria Conversando isso Com o Tiago Conversando isso Com o Vanderlei Que está em Brasília Nesses dias Um local estratégico Levando essa reivindicação Dos nossos produtores rurais Nós precisamos Do apoio do governo Para restabelecer E manter o preço mínimo De produtos importantes Como o do milho Caso contrário Os nossos produtores Terão prejuízos E prejuízos grandes E nós queremos aqui Nesse debate Fazer com que a nova estrutura Da Conab venha Nos ajude E ajude principalmente O produtor rural A reunião aconteceu No gabinete Do prefeito Arilafim E contou com a participação De secretários O diretor geral A diretora estadual E outros representantes Que vieram de Brasília Para discutir o assunto Eu sou muito grato Ao ministro Fávaro Ao secretário Neri Ao Edgar Preto Presidente da Conab E ao Tiago Nosso diretor Que aceitou o nosso convite De estar aqui Juntamente com a Franca A nossa superintendente Para juntos com o prefeito Arilafim Avaliarmos as possibilidades Eu tenho certeza Que ela vai voltar A ser operacionalizada Seja na estrutura Que está Ou numa nova estrutura Desta forma Para atender A contento O nosso produtor rural Vale a pena ressaltar Que esta reunião Foi um pedido incansável Do Vanderlei Paulo Que hoje está representando O município E a região norte Do estado Junto ao Ministério Da Agricultura E durante esta reunião Foi nítido Ouvir o que afirmou O diretor Da Conab Sorriso Contará Novamente Com a Conab Até porque O órgão Afirma Que um dos municípios Que mais eles Adquiriram grãos Na última safra De milho Foi aqui Da cidade Sorriso E eles Não tinham Onde estocar Esse produto Conab Em Sorriso Onde tem A maior produção No Brasil O país Passando por um déficit De armazéns E uma estrutura Parada Fechada Não A gente vai reativar A Conab A Conab Vai voltar a operar Aqui em Sorriso Vamos falar de cuidados É com vocês Meninas Bora Adilene Cuidado com as mãos Com o melhor Álcool em Geopatriota Das safras Biocombustíveis Esse é da nossa terra É da nossa gente Produzida aqui mesmo Em Sorriso E você que gosta De se cuidar E também quer proteger A sua família Ou fazer a limpeza De superfícies Você pode entrar Em contato Com a equipe das safras Ou então ir Nos melhores mercados E conveniências É verdade Caso Letícia Eu for no mercado For na conveniência For na farmácia E não encontrar O álcool em Geopatriota É muito fácil Eu posso entrar Em contato com a equipe É isso mesmo O telefone está na tela 6635443346 E o QR Code também Caso você queira Apontar a câmera Do seu celular E entrar em contato Diretamente com a equipe É isso aí Então o álcool em Geopatriota É da nossa terra É da nossa gente Bora se cuidar, Edi? Bora agora Olha, gente Quero ver a nossa live Porque chegou a hora Do sorteio O WhatsApp na tela Pode encher, produção Enche a tela aí Com o nosso WhatsApp Lembrando que é um balde de frango Da Di Prandini Frango frito Crocante Quase que não sabe Crocância Sabe? Crocância Suculência Delícia Hashtag Quero frango, hein? Hashtag Quero frango Não esqueça, tá, gente? Você que ainda não foi lá no Instagram E começou a seguir a nossa página TV Cidade Verde Soíso Corre Que ainda dá tempo Corre lá no Instagram Segue a nossa página Tira um print E manda aqui no nosso WhatsApp Isso aí Aí você já vai estar concorrendo Seguiu todas as regras E vai estar concorrendo A um balde de frango Da Di Prandini Sorrisos Vamos lá então WhatsApp na tela Vamos ver quem vai levar Você quer acelerar o WhatsApp, hein? Acelera Hashtag Quero frango Hashtag Hashtag Quero frango Hashtag Quero frango Hashtag Di Prandini Como vocês quiserem É só acelerar, gente Bora Sorteador na tela Quem é que vai levar 10 Final 10 Será que tem? Final 10 Nota 10 Para você, hein Nota 10, hein Tem Hashtag Quartou Mandou Camila do Novo Horizonte Mandou hashtag Quero frango Mandou certinho Show Mandou também Que está seguindo Nós lá no Instagram E seguindo a Di Prandini Também Arrasou Camila fez bonito E levou o balde de frango Lá da Di Prandini É isso, então É isso, então Né? Bacana Não, fica aqui, gente Tudo bem Eu entendo Aqui, ó Aqui? Aqui, ó Aqui? Isso Vamos embora, minha amiga? Vamos embora Agradecendo a sua audiência Você que gosta Sempre fala aqui Você gosta do jeito do hoje Informar Interage sempre conosco Participa dos sorteios Você que não ganhou Não fica triste Amanhã tem mais Sorriso acontece com mais prêmios E também muitas informações Exatamente Amanhã, então Às 11h15 Numa hora da tarde Nós temos um encontro Marcado Tchau Tchau